Seguimos em Brasília, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, defende a aprovação de projetos que já estão em tramitação e que podem elevar a arrecadação para os cofres públicos como uma alternativa àquela MP que ele devolveu anteontem ao Ministério da Fazenda, ao Palácio do Planalto. E quais são essas sugestões que o presidente do Congresso oferece ao ministro da Fazenda para compensação da desoneração da folha de pagamentos, Henrique? Rafael, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve apresentar essas opções aqui agora na reunião de líderes do Senado Federal que está acontecendo neste momento. Então, a proposta dele é que haja uma aceleração nesses projetos que prevenham a nova arrecadação para o governo. Entre eles, a proposta que prevê a regularização dos jogos de azar, essa que deve gerar um bom rendimento para o governo e também a proposta da repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Além disso, Rodrigo Pacheco deve apresentar também aos líderes do Senado Federal, dentro desse pacote, o projeto que prevê uma mudança na cobrança do imposto de bens dentro da declaração do imposto de renda. Outra opção também é um projeto que prevê um refis, um refinanciamento das multas aplicadas por agências reguladoras. Outra proposta também que deve entrar nesse pacote, que é o pacote que deve ser apresentado ali, é um que prevê a utilização de dinheiro que está parado em contas judiciais. Tudo isso, Rafael Colombo, é para compensar aquilo que você falou, que é aquela medida provisória que foi devolvida ao governo federal, medida provisória que previa ali suspender o pagamento de créditos do PIS e da CONFINS para os empresários, como uma medida compensatória para a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também de pequenos municípios. Essa entrega, essa devolução da SMP é algo incomum entre o legislativo e o executivo. Para se ter uma ideia, nos governos do presidente Lula, isso nunca aconteceu, foi a primeira vez. E essa SMP, geralmente, uma medida provisória, ela tem validade imediata, já começa a valer a partir do momento que o governo publica essa medida, mas o Congresso Nacional tem ali aproximadamente 120 dias para validar essa proposta. Então, a gente acompanha agora esse resultado dessa reunião de líderes aqui no Senado Federal para saber como que será a recepção dos líderes no Senado dessas propostas do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Combinado, Henrique. Já, já você volta com mais informações para a gente.